MÚSICA Por saudade ainda mora no meu pensamento Escuto pelo vento a sua voz falando Parece uma mentira que ela vem dizendo Que por mim ela sofreu sempre me esperando Parece uma mentira que ela vem dizendo Que por mim ela sofreu sempre me esperando Também sinto saudade do meu panaré Mas se Deus quiser eu voltarei um dia Voltado no meu pico quero campelhar Só para respirar o ar de bacaria Voltado no meu pico quero campelhar Só para respirar o ar de bacaria E na sala de vergonha Eu sempre retornando no clarear do dia Nas manhãs quando eu saia para vermelhar Canhadas e canhadas eu atravessava Deu coxilha, de coxilha, sempre a galopar Canhadas e canhadas eu atravessava Deu coxilha, de coxilha, sempre a galopar Não sei o que recordando no meu pico Mas se Deus quiser eu voltarei um dia Voltado no meu pico quero campelhar Só para respirar o ar de bacaria Voltado no meu pico quero campelhar Só para respirar o ar de bacaria Eu sempre retornando no meu pico quero campelhar